Estou com quatro montialtenses que fazem vários trabalhos e um trabalho que fica muito bom, dignificante e as fronteiras não estão só em Monte Alto, já está atingindo outras cidades e até cidades distantes de Monte Alto, com o contato que a gente tem com Sirineu e ele estava comentando desse novo feito que teve né, Sirineu, foi em Lins que a equipe, esse quarteto, esteve trabalhando e produzindo um trabalho numa fonte né, me conta um pouquinho como é que foi esse trabalho lá. Então, a gente montou essa equipe aqui lá em Lins e eu fiquei com a incumbida da parte de exercício das esculturas, Daniel, parte elétrica e hidráulica e os rapazes ficam ajudando a gente, o Francisco e Mário. Sim, essa praça lá em Lins, ela tinha muito tempo de inatividade né, e não tinha há muito tempo o uso dela né, dentro dessa praça e depois, logo depois da entrevista, a gente vai estar mostrando alguns vídeos que vocês fizeram né, dentro do trabalho que vocês executaram, alguns deles né, porque não dá pra fazer muito né, porque a preocupação de vocês era colocar elas em ação e que é um orgulho hoje pra cidade de Lins né. Verdade. Foi quanto tempo de trabalho lá? Vixe, eu fiquei acho que um mês e meio né, e fiquei três meses e meio. Poxa vida, então o serviço ali foi enorme? Foi, teve que refazer toda a fonte né, ela tava, vem dizer, despedaçada, quase que do zero, tubulação, a hidráulica né, teve muito reparo na parte estética né, tinha muito trinco, vitrais, a parte estética, foi tudo refeito né, cada componente, e muita coisa você não achava, tinha que ser fabricado no lugar, os chafarizes foram feitos no lugar, os vitrais, até as vedações, as bombas, tudo, 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 foi feito no lugar, porque você não achava mais nada pra, no mercado né, que é coisa muito antiga, e como foi tombada como patrimônio histórico, a gente tinha que seguir as diretrizes do jeito que era, foi modernizado, algumas coisas foram melhoradas, iluminação em LED, tudo pro controle, o equipamento, as bombas foram postos por materiais melhores, então tudo isso aí foi, foi feito com muito capricho né, a Sabesp se empenhou muito nisso aí, a gente não teve assim, limitação pra nada, é, de orçamento, de material, é, foi gratificante, que a população era, tinha um carinho muito grande, por aquela fonte né, fazia parte da história da cidade né. Ela foi fundada em que ano? Ela foi fundada dia 1º de maio de 1955. Eu nem era nascido, foi mais de 60 anos? Isso, bastante tempo. Sou de 59? E ela ficou de 59 também. Então? É, por mais de 15 anos inativa né. Você vê que dava gosto de ver lá, as pessoas né, passavam na praça, e a senhorinha até que trouxe a foto dela sentada no banco, quando ela era mocinha hein. Pois é. Falei ó, deixa essa praça linda pra mim né. Quer dizer, a Sabesp fazendo a diferença junto com a prefeitura de cada cidade né, o que nós estamos gravando aqui agora na praça, é, José Pizarro em Monte Alto, da qual esse quarteto também agora, é, está completo né. O Cirineu quase acabando a sua parte, e vocês iniciando essa parte. A gente tá fazendo essa gravação aqui, porque a gente conseguiu reunir agora a equipe, porque vocês estavam em Lins, e agora vocês estão aqui em Monte Alto, pra fazer com que essa praça José Pizarro também agora venha a entrar em funcionamento, de uma forma diferente né. E o Cirineu tá sendo, assim, ovacionado pela população né Cirineu. O pessoal tá encantado com as suas esculturas. Graças a você, que você começou a divulgar aí né, e vai e tá, tá criando novos horizontes agora. Isso é interessante né, e agora vocês vêm pra fazer a parte elétrica e hidráulica. né, e vai fazer com que ela venha a funcionar com cores e assim por diante né. Iluminação. Isso, depois a gente vai começar a fazer o acompanhamento também agora, é, dessa praça, da qual vocês vão estar atuando aí né. E primeiro gostaria de parabenizá-los né, por esse trabalho que vocês estão representando a cidade né, em outra cidade fazendo a diferença tá. A gente que agradece pela oportunidade. a gente que a gente fez a Sabesp, a Prefeitura também, junto com a Prefeitura né. E a gente tem que agradecer. Obrigado pela oportunidade a todos. Esse é o quarteto que fez a diferença em Lins, está fazendo agora em Monte Alto, na Praça José Pizarro. E fiquei sabendo se vocês estão contratados já pra ir pra outra cidade também, logo depois daqui. Fernandópolis. 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 Seu Francisco Bordog O famoso Bordog Tem hora que ele fica um pitbull É Daniel Parabéns aí Daniel Aí parabéns pro quarteto aí Obrigado E vamos agora Passar os vídeos Que o quarteto está nos passando Desse trabalho em Lins E depois algumas fotos também Deste encantador serviço Que eles executaram na cidade De Lins Na praça Dom Bosco Onde fizeram a recuperação De uma fonte Olha lá sim De uma fonte de água De uma fonte de água De uma fonte de água Ele vai voltando, demora para voltar né rapaz? Demora, esse efeito ai não achei o certo. Esse efeito ai teria que usar dois controlador, um para entrar e outro para sair. É. É, e aí eu vou mudar frango. É a segurança dele, tem de terapia, tem de terapia, tem de terapia, tem de terapia. É, tem de terapia. Eu vou mandar, e de terapia, tem de terapia. Eu vou mandar o problema. E aí Luciano a gente só está com 6 lâmpadas aí Vai entrar mais 13 ainda em cima da fonte Vai entrar mais 13 ainda em cima da fonte Vai entrar mais 13 ainda em cima da fonte Vai entrar mais 13 ainda em cima da fonte A tua deixa agora vai lá Não, comigo não Comigo não, você é beijo Vai entrar Vai entrar Vai entrar mais Vai entrar 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 pela oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí